Fala aí molecada, tudo na boa? Vocês já estavam com saudade dos guias de farm de montaria, né? Eu já tinha mostrado muitos pra vocês e agora eu estou aqui pegando da vingança nesse ponto da selva Tarnam. Dropou pra mim uma das três montarias dos raros que dropam aqui, beleza? É uma jaula que vem com montarias aleatórias, no caso pra mim veio o casco gélido da Tundra. Ele é bem bonito porque ele fica grandão, fica gigantão. Vocês já me viram falando dele essa semana, naquele vídeo que eu fiz lá nas beirinhas de Carazan, quando eu dropei a montaria de Carazan também. Tá aqui o casco gélido, também vou aqui colocar ele pra vocês verem como é que ele fica. São três possíveis montarias que a gente pega aqui em raros também da selva. E todas elas são bem bacanas, são modelos que a gente já tem em dryna, né? Mas por exemplo, esse aqui vocês podem ver que ele é bem gigantão mesmo, independente do chá, né? Geralmente as montarias ficam grandes assim, tipo em tauren, ou em personagens mais altos. Mas essa não, ela é mesmo assim. E quais são os raros? Esse aqui no front de ferro, por exemplo, tem também, que esse daqui é o punho do terror. É um dos raros que a gente pode conseguir essa montaria. Eles são tipo mini-boys, assim, digamos. São mobs bem fortes mesmo. Pra dropar, você basta simplesmente dar um hit no boys, e você já vai estar concorrendo às chances, ou seja, não importa, não tem essa de ficar travado o loot do bicho. Todo mundo pega também, como é um raro. E é chance de vir aqui, ó. A maioria das vezes vem lata de óleo e fragmenta apex, também não vem, é muito difícil de vir montaria. Mas tem muitos deles, ó. Aqui na frente da cidadela tem outro, ali em cima tem outro também. Tem vários que ficam aparecendo o tempo todo, eles gritam no chat assim que aparecem. E aí é só você continuar matando todos eles e dar sorte um dia de pegar montaria. Nesse dia aqui também não peguei a montaria, mas veio o medalhão da legião, que vale 3k de gold na Action House, então eu vendi, já que eu já estou full de reputação. E é só continuar o farm. Ah, vocês podem ver que eu ainda não tinha, quando eu fiz esse pedaço aqui do vídeo, ainda não tinha o casco gélido. Depois tem também aqui o presa brava, também que é esse lobão aí, bem da hora. E tem também o costagume, que é um porco. São três montarias que vocês têm chance de pegar na selva taná. Aqui em cima, mais perto da zona onde tem os aracoas, também tem um que é o mortisporo também. Vocês podem ver que nesse ponto da selva taná é outro que vocês podem fazer também. Espero que tenham mais sorte do que eu e consigam rapidamente essas montarias. Valeu, um grande abraço, Vilito, e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!